Eu quero falar um negócio que tá me deixando bem irritada esses dias Novidade, né? Eu ouvi aqui no meu canal falando sobre coisas que estão me irritando Mas é que assim, cara, usar óculos é muito inútil Você paga pelo óculos, correto, paga pelo grau do seu óculos Seja alto ou claro Alto ou claro, nossa Seja alto ou baixo o grau do teu óculos Tu pode pagar uma fortuna Mas sempre, sempre, não importa o que tentam te vender Ah, isso aqui nunca vai riscar E se riscar vai demorar anos Que não sei o que Vai riscar, vai riscar Às vezes risca no mesmo dia Porque as pessoas pensam que a gente vai usar o óculos só pra dar leitura Mas não, os óculos são os nossos olhos A gente tem que estar com os óculos 24 horas por dia Sim, até quando a gente dorme Porque senão a gente não enxerga nossos próprios sonhos Eu sendo uma míope, desgramenta Que não consigo enxergar nada Eu fico frustrada, cara Porque a gente paga uma fortuna no óculos Pra ele riscar rápido Aí a gente pensa Poxa, cara, nossa, que droga Eu paguei caro por isso e não sei o que Aí a gente se acostuma com o óculos ruim Com o óculos riscado, com o óculos sujo Porque a gente tem uma pequena magia Aquela pequena ponta de felicidade pra quem usa óculos Que é passar o sabão na lente Você vai lá, passa o detergente Passa com o papel Porque todo mundo sabe que com o papel Secando o óculos com o papel O óculos vai ficar mais bonito Aí a gente coloca o óculos de novo na nossa cara E parece que a gente tá vendo a whole new world A gente tá vendo tudo Tudo ao nosso redor Mas dura pouco A alegria de pobre dura pouco A gente fica minimamente feliz por alguns segundos Mas a gente fica feliz A gente consegue enxergar Depois daquela pequena limpeza Que a gente faz nos nossos óculos Esse é o único momento feliz que se tem Quando você usa óculos Porque o resto é só desgraça, cara Você vai beber café Vai beber alguma coisa quente Aí o vapor embaça tudo Você sai na chuva As gotas caem no óculos E o pior A gente pensa Ah, o óculos vai proteger os nossos olhos Não A gota escolhe Cair bem entre o óculos e o nosso olho E também eu que tenho uma lente Que deixa o meu olho maior Me deixa um pouquinho triste Porque quando eu tiro o óculos O meu olho Ele diminui Pra quem acha que usar óculos é divertido Não é divertido Talvez bonito Talvez Mas assim Nunca foi estética Eu sempre precisei usar óculos Porque é necessário Eu até pensei em colocar Lente de contato Mas eu tenho agonia Ainda da ideia De ter lente de contato Então eu tenho que conviver Com essa porcaria Desse acessório Brincadeira, óculos Eu te amo Você sabe que eu te amo Mas assim Você podia arriscar menos Você podia me trazer Tantos problemas, né? Putz Principalmente agora Na época que a gente tem que sair De máscara pra tudo Inclusive isso deveria ser Normalizado pra sempre Mas o ruim é que pra gente Que tem óculos Não importa se a máscara Foi feita pra quem usa óculos Vai embaçar Vai embaçar Eu tô falando Eu uso óculos Eu tenho propriedade pra falar Vai embaçar Não importa Vai embaçar É isso, eu tô triste Eu queria não precisar usar óculos Mas eu sou cega Sou cega Muito cega E pra você que chegou até aqui Deixa aqui seu like O seu comentário Se você usa óculos ou não O que você não gosta Ou o que você gosta de usar O porquê você gosta de usar Cara, me dá um motivo Pra eu gostar de usar óculos Pelo amor de Deus E se você não está Me acompanhando em minhas lives Lá no site roxo Clica aí no link Gente, eu tô fazendo live Praticamente todos os dias Se eu não fizer Eu aviso pra vocês E eu espero que vocês Me acompanhem nessa jornada Mais um avisinho Antes de eu sair Você sabe eu que tenho Uma caneca que combina Completamente o que tá acontecendo Com a gente agora Uma caneca do Tá quente pra um senhor caralho Sim, agora temos uma caneca Pra isso Agora você pode Esfregar na cara de todo mundo Que você tá com calor Bebendo uma bebida bem geladinha Vai lá na nossa lojinha Tá aqui no link da descrição Pra vocês comprarem É isso, flores Obrigada por assistirem até aqui Se você chegou até aqui Comenta Patos amarelos Beijinhos da Amy Tchau 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 Tchau